e fala aí pessoal tudo bem com vocês ó hoje eu trago para vocês uma fofoca quentinha de um provável concurso aqui no estado de São Paulo para GCM só que como eu tô dizendo galera é uma um boato e por ser um boato obviamente pode ser falso né então se você não gosta de boatos já sai desse vídeo né mas se você quer ficar sabendo dessa possível oportunidade que chegou para nós tá você fica até o final desse vídeo tá bom já se inscreve no canal para não perder as análises digital que a gente faz a gente solta análise digital de praticamente todos os concursos de guarda do Brasil né para não perder nossas maratonas de questões ao vivo tudo gratuito aqui é dicas e muito mais tá bom e também já clica no botão gostei para o YouTube entender que você gosta de tipo de vídeo continuar sempre a te notificar dos vídeos novos beleza galera então é o seguinte chegou para gente aqui da MGL uma informação através né de um aluno nosso de que muito provavelmente né a banca SH Dias irá organizar o concurso da GCM de Barueri né esse concurso que na nossa live do começo do ano que a gente fez a primeira semana de janeiro né ele era um dos concursos previstos para 2023 né só que desde então não saiu mais nada e a gente ficou expectativa que afinal de contas a GCM Barueri mas a GCM muito grande tem mais de 600 agentes se eu não me engano mais de 100 viatura é muito bem estruturada muito respeitada aqui no estado e o último concurso parece que foi em 2014 já vamos chegar 10 anos né do concurso e não tinham falado mais nada mas mas parece então que agora realmente vai sair né parece que a previsão é no máximo em um mês sair esse concurso da GCM de Barueri organizado pela banca SH Dias Marcos por que que você fala que é um boato porque galera eu não tive acesso a documento diário oficial a dispensa de estação e nada disso né então apenas a informação do aluno mas que pelo que foi falado parece que realmente pode acontecer esse certame né eu postei isso ontem lá no Instagram arroba Michele concurso oficial fica aqui aqui né e muita gente pediu Marcos não tem como você já lançar um pré-edital né não só para esse mas para alguns certames que estão previstas para a gente estudando então pensei por que não vou relançar o curso GCM Sudeste que que é esse curso GCM Sudeste ele tem português matemática e as principais leis que caem nos concursos de GCM com o acréscimo da legislação municipal então aqui ó modo de nivelamento português matemática você recebe também o vadimé com GCM 2023 em PDF acesso a três canais de questões do telegram né aí alguns artigos de constitucional penal processo penal nada muito grande é realmente um pré-edital para você ir pegando o ritmo desses assuntos administrativo ECA pessoa idosa desarmamento Maria da Penha alguns artigos também de abuso de autoridade lei 3022 código de trânsito brasileiro direitos humanos tem dicas para o TAF que obviamente no pré-edital você tem que estudar para o TAF e aqui nós temos por exemplo a lei de Cotia a lei da GCM de Sorocaba a lei da GCM de Barueri e da Polícia Municipal de São Sebastião tá então quem tiver interesse eu vou lançar esse curso no dia 10 dia 10 de abril segunda-feira você vai clicar nesse link na descrição colocar o seu nome o seu e-mail o e-mail que você tem acesso né o seu WhatsApp e colocar aqui sim que você deseja ser avisado do curso na segunda-feira eu vou te mandar o link para o nosso curso GCM Sudeste tá esse curso ele vai custar apenas 10 vezes de 29,70 no cartão de crédito quem tiver colocado o nome na lista vai receber a oportunidade de parcelar esse valor em oito vezes de 37 reais no PIX então você não vai ter o seu cartão de crédito comprometido mas só para quem colocar o nome na lista vocês sempre me pedem para que você faça parcelamento via PIX né boleto PIX você terá essa oportunidade se você colocar o nome na lista e na segunda-feira será o lançamento do curso Ah Marcos mas esse curso ele me dá acesso ao curso pós-edital? Não esse é um curso pré-edital que ele tem a validade até 31 de dezembro desse ano então tem uma validade bem longa você consegue aproveitar ele para estudar para vários concursos só que o pós-edital é um outro curso tá não é o mesmo isso aqui é um pré-edital para quem quer estudando já só que todos nossos alunos de cursos ganham descontos no lançamento de pós-edital então você vai ganhar aí em média pelo menos 30% de desconto quando sair o curso reta final para GCM de Barueri de Cotia de São Sebastião né então assim vale muito a pena né para você já começar e assim é todo material que você já vai conseguir depois aproveitar também no pós-edital então assim é uma excelente oportunidade né além disso galera nós também tivemos um outro ato né também não é confirmado mas eu vou passar para vocês que é que a banca VUNESP a VUNESP organizará o concurso da GCM de São Bernardo do Campo aqui no estado de São Paulo essa notícia ela saiu no site em dois sites de notícias de concursos um deles tinha até lá um print da dispensa de licitação mas eu não achei no diário oficial me parece que foi no diário oficial interno lá deles mas não também não tive a confirmação por isso que eu trato como boato e não como notícia tá mas de qualquer forma se confirmar e a VUNESP foi escolhida realmente creio que aí no máximo dois meses para estar saindo esse edital também de São Bernardo então vamos ver se vai se confirmar essas notícias né então é isso galera comenta aqui qual desses dois concursos você ficou mais interessado né e se você tiver interesse adquira o curso de GCM Sudeste para começar a estudar Marcos não quero um curso você pode adquirir também o nosso VADMECOM avulso digital GCM 2023 o valor dele é 49,70 né e você tem acesso nessa postilha em PDF aos artigos com maior incidência em prova grifados tá então assim para quem quer apenas um material para leitura eu recomendo fortemente que você adquira o VADMECOM GCM 2023 em PDF também vai estar na descrição do vídeo beleza galera então é isso aí vamos ficar de olho se essas notícias se confirmam se se confirmar se sair publicação a gente traz para vocês também sempre aqui no nosso canal não esquece de clicar no gostei e compartilhar com seus amigos um abraço a todos fiquem com Deus e até mais